Ok, para colocar um campo INT como auto-incrementado, um campo-chave, nós selecionamos o campo no SQL Server Management Studio, botão de lado direito, e vamos às properties, às propriedades. Podemos confirmar aqui que é o campo que está selecionado, que é o campo que a gente quer, o IDE, e depois, aqui mais abaixo, tem a Identity Specification, nós dizemos que queremos sim. Ou pormos o Yes, ele vai ser automaticamente incrementado quando nós fizermos inserts nessa tabela. Vai começar no valor 1 e vai fazer incrementos de 1 em 1. E podem fazer isso para os outros campos-chave, que são chaves sintéticas, que o seu valor não significa algo na realidade, é simplesmente um número para que sejam todos diferentes uns dos outros, mas não tem outro significado que não seja esse, está bem? Por exemplo, se vocês têm um número que é o número contribuinte, não, não, aqui já tem um significado, não é? Estes não. Portanto, podem fazer isso.